Just to book them. Just to book. E aí, book? Alguém sabe me dizer o que é book? Que não é o significado que... O primeiro significado que vem à cabeça? O book aqui tá sendo usado como um verbo. Alguém consegue me dizer como? Ou o que poderia significar a palavra book no inglês usada como verbo? Como tá aqui no diálogo? Mande aí no chat. Enquanto eu tô com um rolinho d'água. O book é uma palavra... Tem várias palavras no inglês que a gente se acostuma a ver só um significado. Um ou dois, que são os significados mais populares nos cursinhos de inglês. Mas elas às vezes têm outros usos que a gente não fica sabendo. A gente vai ver essas palavras de repente no meio de um texto, no meio de algo, e a gente fica tipo... O book não era livro? E daí a gente fica meio... Que nem aquele meme do John Travolta, tipo... Mas e aí? O que que tá acontecendo? Às vezes não acontece isso, gente? Porque book... Assim, pouquíssima gente sabe qual que é a significado de book como verbo, né? Book significa arrange for and reserve. É organizar algo ou reservar algo. Então, se eu vou num restaurante, por exemplo, e eu quero reservar uma mesa, eu vou... I want to book a table. Eu quero reservar uma mesa. Então, o book também vai ser usado dessa forma. Como substantivo, ele é livro, né? Mas como verbo, ele é arrange for and reserve. Reservar alguma coisa. Ok? 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 Obrigado.